Esse é o MQ do TQR Foi nos alemão que eu ataquei Democionado logo assim eu deitei Esse explosão que eu barulhei O águia ficou o fundo mas aqui eu nem perdoei Nem perdoei, nem perdoei, nem perdoei Só rajadão, só rajadão Com esses emocionados espetá-lo apadou Só rajadão, só rajadão Com esses emocionados espetá-lo apadou Só rajadão, só rajadão Com esses emocionados espetá-lo apadou Isso, MQ do TQR Eu sou brasileiro, não gosto de alemão Onde quer puxar a guerra, mas você não sustenta E os criados tá boladão De fuzil e de glocadrefe, cês escutam o rajadão Se tenta com a nossa tropa, cês vai conhecer o bicho Suas armas são caseiras, mando de alemão O de lente de novinha, prendendo o morador Respeitar, e aqui a covardia É só do lado de lá Foi parça tirando, passa um inculado E o papo dos amigos volando O bagulho vai ficar mais duro Se cês aqui engenharam, recuar não é marcar E o lema, nós adotou Cambada de vacilão, quebrando a tudo Moradores, por isso eles amam a nós Aqui não tem negligência Tropa do capitão, mas agindo a transparência Fica rompendo o tipo a marpeira Quando vê os homens, tem nem dinheiro pra gastar Mando de caça frio, mas eu sou sem cada SD Fecho com a tropa do capitão Passo, morador, igual a dos alemão Mas eu sou sem cada SD Fecho com a tropa do capitão Passo, morador, igual a dos alemão Passo, masso, morador, igual a dos alemão Passo, masso, morador, igual a dos alemão Passo, masso, morador, igual a dos alemão Passo, morador, igual a dos alemão Você está escutando o som do peixão Passo, morador, igual a dos alemão 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 Passo, morador, igual a dos alemão